Brasileiros e brasileiras, venho aqui lhes dizer que o STF é o guardião da nossa Constituição. Mas é o STF que interpreta as leis, que muda as leis, que distorce as leis segundo a vontade deles. De 11 ministros do STF, 7 foram nomeados pelo PT. O STF é indicação política do presidente da república e nem precisa ser juiz, não precisa ter passado em nenhum concurso e pode ter militado em partido. O povo e os seus representantes, seja da Câmara ou no Senado, não tem capacidade de escolher quem interpreta as leis no Brasil. O ministro do STF, ele pode ser nomeado aos 35 anos e só sair do poder aos 75 anos, ficando 40 anos no poder. O artigo 5º me permite liberdade de expressão. Em 131 anos, nunca o ministro do Supremo foi julgado, nem por crime comum, nem por crime de responsabilidade. Se o ministro do STF comete um crime comum, quem julga ele são os outros ministros do STF. Já, se o ministro do STF cometeu um crime de responsabilidade, quem julga ele é o Senado. E quem julga o Senado é o STF. Nenhum brasileiro comum tem acesso de forma pública ao patrimônio dos ministros do STF. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal gastou meio bilhão. Em 2019, o gasto foi o equivalente a 80 mil reais por hora. O artigo 5º da Constituição me dá o livre direito de expressão. A Constituição também garante o meu direito de culto. Você, brasileiro, que assim como eu, tomou um tapa na cara por dia daqueles que deveriam guardar as leis e a Constituição brasileira. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você conseguir. Isso não está certo. Isso tem que parar. Não, 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 não. Obrigado.